Bom dia, galera. Hoje é dia 10 de novembro. O mês está voando. Daqui a pouco estamos cortando o piru de Natal. Bom dia, terça-feira. O aniversário da Giovanna e Sumemo, que não está ainda aqui, mas disse que vai chegar na segunda aula. Primeira aluna de todos os dias. Vou passar para vocês o organograma que está na página 16 para fechar a unidade. Só para complementar, falando aqui para vocês terem os pontos de estudo, os tópicos de estudo. Toda vez que a gente tiver prova, alguma coisa do gênero, vocês usem esse organograma que tem no final de cada unidade. Lá tem todo o conteúdo que vai cair em prova. Então, se o professor coloca no Class App de tal página a tal página, eu não precisaria nem descrever as matérias, porque as matérias estão todas nesses organogramas. Então, tudo que está dentro desses organogramas é conteúdo de prova. Normalmente. A gente já estudou isso e isso vai cair em prova. Certo? Então, só vou compartilhar com vocês aqui o pente. Só um instantinho, por favor. Então, nós temos aqui o relato pessoal, que era o que vocês precisavam ter feito e não fizeram. Mas fica para quinta-feira e tem que fazer, independente de qualquer coisa. Vocês tiveram vários dias para fazer, agora vocês vão ter que fazer com menos dias, porque tem outras matérias dando aula também, né? Vocês estavam com folga agora. Acumulou. Então, o relato pessoal, ele possui o quê? Ele apresenta o quê? Primeiro o quê? Quando você está falando do relato pessoal, você está falando... Quem é a primeira pessoa? Protagonista. O protagonista. Mas quem é o protagonista da história? Esse relato pessoal, de quem você está contando a história? Narrador. Não, narrador não. Narrador é conto, narrativa, fábula. Está vendo o que eu estou falando? Olha, a criança está fazendo um relato pessoal. De quem você está falando? De mim. Então, você está falando em primeira pessoa. Eu fui em tal lugar, eu fiz tal coisa. Não é o que você está escrevendo aí no relato pessoal. Por isso que vocês não estão conseguindo responder. Então, no relato pessoal, eu falo de mim. Eu falo, eu estive, eu faço, para mim, na minha opinião. Então, é tudo em primeira pessoa. Então, eu vou colocar aqui, peraí, deixa eu só exibir aqui a paleta de ferramentas. Espera aí. É isso aqui. Então, a primeira pessoa. Então, primeiro de tudo aqui. Primeira pessoa. Tá? Os verbos, no relato pessoal, como é que eles devem estar? Tem na orientação da produção de texto lá. Como vocês não fizeram, tem que dar uma olhada. Tem que estar como? É na página 14 mesmo? Deixa eu confirmar. Não, tá na página 15, perdão. Na página 15. Ele fala, como é que devem estar os verbos? Olha aí na apostila. Olha aí na apostila. Presente e o pretérito. Presente e pretérito, né? Então, presente e pretérito. Que é igual ao passado, né? Igual ao passado. Dá o pretérito igual ao passado. Narrador é como a Sofia falou. Narrador é o quê? Da história? Que é você mesma. O que você tinha falado, Sof? Protagonista? Protagonista, tá? Então, você é a protagonista. No relato pessoal. Protagonista, personagem principal. Vou colocar aqui. Opa! Principal não. É principal. Tá? Então, um relato pessoal, ele apresenta, né? Em primeira pessoa, é uma narrativa, primeira pessoa, tá? Em que o verbo está no presente ou no pretérito, passado no caso, tá? Indica emoções vividas, né? Naquela situação. Você está contando uma história a respeito de algo que você presenciou, algo que você viveu, tá? E o narrador é o protagonista, personagem principal. Não tem como não ser de outro jeito, porque o personagem é o personagem principal, é você. E você vai falar e contar a sua própria história. Tá lá na orientação da produção de texto, né? O relato pessoal conta que tipo de coisa no relato pessoal? Qual é o assunto do relato pessoal aí que eu pedi para vocês fazerem? O relato pessoal. 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 Então, mas o que que é? Qual é o tema? Qual é o tema de um relato pessoal? A gente fala de quem em um relato pessoal? Conta que tipo de situação. A gente conta de situação que aconteceu com a gente. Então, experiências do cotidiano pessoais, né? Então, experiências... Pessoais. Então, experiências pessoais do cotidiano. Eu vou só acrescentar isso aqui, tá? Ficou meio. Do cotidiano. Experiências pessoais do cotidiano, tá? Isso é o quê? O objetivo, o tema do relato pessoal, tá? 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 Ele pode ser apresentado de modo formal. Qual é o oposto de formal? Informal. Informal. Bom, Sofia. Ótimo. Informal. Oral. Ou... Diferente do oral, qual é a outra maneira de se apresentar? Como é que vocês tinham que ter feito e como a Sofia tá terminando aí? Escrito. Escrito. Muito bom. Escrito. Escrito. Certo? Então, ó. Aí, ó. O relato... O pessoal objetivo é relatar experiências pessoais do cotidiano. Fatos marcantes por meio de narração ou descrição, tá? Então, ele conta uma história ou ele descreve uma situação, tá? Tem uma diferençazinha aí. Quando vocês terminarem de copiar, me avisa que eu preciso bater print da outra parte da página pra colar, tá? Eu vou pausar um pouquinho. Terminou? Bom dia, Nicole. Tudo bem, amor? Tudo bem, amor? Fez o relato pessoal de lição de casa? Tá? Sim ou não? Não, né? Tá? Então, o adjetivo é o que dá característica ao substantivo. Substantivo dá nome aos objetos. O numeral é quantifica, né? O artigo diz qual é o gênero, se é singular ou plural, tá? Conjunção, junta os conjuntos de orações, né? Os advérios modificam as palavras. Então, cada um pronome faz relação com o nome, que é o substantivo, né? Então, eu, Douglas, né? Eu, Douglas, homem, professor, substantivo. Então, cada uma dessas palavras se chama verbo, adjetivo, substantivo, artigo, interjeição, conjunção. Todas essas palavras têm o nome de classe gramatical, tá? E nós temos as classes gramaticais, que são as palavras que mudam e tem as palavras que nunca mudam, que são sempre iguais. Normalmente são os advérbios, né? São as conjunções, as preposições e as interjeições. E aí, a gente chama de quê? Palavras o quê? Nós temos as palavras variáveis e nós temos as palavras que são? Invariáveis. Invariáveis, tá? Então, nós estudamos essas duas características, tá? Nessa última aula aí que nós tivemos, né? São as palavras que podem flexionar e as palavras que não são flexionadas. Eu já até dei a resposta do organograma e nem percebi. Então, nós temos as palavras que são flexionadas e as que não são flexionadas. Quais palavras que não são flexionadas que estão faltando aqui, ó? Nós já temos interjeição. Qual é a outra que eu falei? Verbo. Não, verbo flexiona pra caramba. Verbo flexiona pra caramba. Eu faço, tu fazes, ele faz. Já flexionou nas três pessoas, já. Numeral. Numeral flexiona também. Tá lá, ó. Tá lá no flexível aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó, flexionadas, gênero e número. Ó lá, numeral. Flexiona. Vê aí as palavras que não flexionam. Volta na apostila. Dá uma olhada lá na página. Deixa eu ver. Perdão. Porque eu dei uma cafungada aqui agora. Ó, na atividade que nós estamos na página 11, tem lá o agrupamento 1, agrupamento 2, agrupamento 3. E aí nós temos as palavras que... O advérbio. Vamos lá. O advérbio não flexiona. Boa. Então, o advérbio não flexiona. Lembra que eu até pesquisei uma palavra que eu achei que não era advérbio, mas era pronome. Ela entra nas duas situações. Tá? Então, o advérbio, depende de onde ela está no contexto. Qual mais? Tem mais duas que não flexionam. Pronome? Pronome flexiona. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Flexiona. Singular, plural. Prepositions. Preposições. Preposições. Mas, porém, entretanto, no entanto, contudo. Preposições. As preposições não flexionam. E tem mais uma. Que junta as orações. Que é o nome do quê? Conjunção. Conjunção. Boa. Ai, gente, eu fico tão feliz de saber que eu tô falando e vocês estão ouvindo o que eu falo. Apesar de não fazer lição de casa. E aí, ó, nós temos aqui, ó. O que que varia número e pessoa? Tem eu, que é a primeira pessoa do singular, e nós, que é a primeira pessoa do plural. Qual é isso aqui? Qual é a classe gramatical que tem? Que flexiona de acordo com a primeira pessoa do plural e a primeira pessoa do singular? Qual é? Qual é a palavra que flexiona várias vezes? Flexiona de várias maneiras. Em tempo, em modo, em número. Verbo? Verbo. Verbo, boa. Caramba, vai até correr uma lágrima, viu? Verbos. Boa, Sofia. O mérito é toda dela, isso mesmo. Olha lá, ó, isso mesmo, ó. Isso mesmo. Aí, tá gravado. Parabéns, isso mesmo, ó. Doze anos. Doze anous. Doze anou. Vamos fazer uma hashtag. Doze anou. Agora já falta a Nicole fazer doze. É, falta só a Nicole. Doze anou. Hashtag doze anou. A Nicole agora vai ser o ano. Ah, a Nicole. Ela faz 20 de janeiro. 20 de janeiro. Ou eu queria dar uma ovada nela. Ela não vai estar... Não vai estar em aula em janeiro ainda. Que isso. Que bom que no meu aniversário, tomara que você caia numa ceia, está numa semana. Alguém já tomou ovada aí, uma vez na vida? Não. Eu nunca tomei. Eu nunca tomei. Eu já. Fazia aniversário, a aula já tinha acabado. Ou era recuperação. Aí na recuperação, sempre ia dois, três. Eu era um dos dois, três que iam. Na recuperação. Mas aí, eu não tomava ovada, porque os caras eram brother, né? Meu brother de recuperação. Ensinava, ajudava os caras. Estudava, né? Vamos lá. Quais são as outras... Desculpa, sua. Eu não entendi o que você falou muito. Eu não tomava ovada ou outra coisa. Fazer que eu tomar, eu dava nos outros. Olha que coisa. Eu vou lá e dar ovada. É, fazer bolo na cabeça dos outros. Jogar farinha, ovo. Hoje em dia, você fala... Ah, é bullying. Vamos lá. Quais são as palavras que flexionam, que a gente não falou? Que tem aqui, ó. Nós temos o numeral, que flexiona. Nós temos o pronome, que flexiona. Substantivo, que não está aparecendo aqui, porque eu cortei, bati um print, não dá para ver, mas está aí na tabelinha de vocês, no organograma. Adjetivo. Adjetivo. O que mais? E o que dá característica, o substantivo? Seria definido, indefinido? Qual é o nome desse artigo? Artigo. Artigo, boa. Está estudando, hein, Sofia? Ou está prestando atenção no teacher? Hein? O que você está fazendo mais? Está prestando atenção ou está estudando mais? Acho que as duas coisas... Prestando atenção. Hã? Anotaram tudo aí? Anotou tudo, Gabriel Pita? Gabriel Pita, ele está bem introspectivo, está ali na dele, na toca da fumaça ali, parece que ele está no meio da fumaça lá. Ele sempre foi assim, né? No meio da fumaça. O Pita é o cara que fazia o toque diferenciado comigo. Porque o Giovanni era doido para fazer e era com o Pita que eu fazia. Lembra disso, Pita? Aqui, ó. Lembra do nosso toque? Lembra? Era só contigo que eu fazia isso, sabia? Tu é o único de 17 anos de profissão. Tu é o único cara que eu fazia esse toque de bro, yo. E com meu filho, eu ensinei ele também, mas eu não lembro de fazer. Contigo eu lembrava. Toda aula de inglês, você lembra? Na hora de ir embora que eu passava por ele, ele era no corredor da saída, eu fazia o toque de saída. Posso tirar aqui? Todo mundo anotou? Nicole? Nicole, você está entre nós, Nicole. Fale comigo. Fale com o professor Douglas. Favoritos que misturam opinião pessoal, que é o artigo de opinião, né? Então, a resenha é legal porque não é um artigo de opinião, que é um pouco mais formal, não é um relato pessoal, mas você fala, né? Você fala a sua opinião a respeito de algo, sobre algo, né? Então, o legal da resenha é que é um gênero assim bem abrangente. Ele abrange outros gêneros textuais de uma maneira mais suave, mais legal, eu acho mais divertido. Não sei por que, mas eu penso isso, tá? Então, a resenha é a opinião expressa para todos, ou seja, você tem que pensar, porque um artigo de opinião você usa uma linguagem mais formal, sem base em argumentos, especialistas, né? Argumentos comprovados, argumentos empíricos, né? De situações que foram comprovadas. Então, o que acontece? Na resenha, né? É expressada a opinião, só que de uma maneira mais leve, né? Ela pode falar sobre um texto, sobre um filme, uma programação de televisão, e entre uma série de outras coisas. Isso está na página 18, tá? A seguir, apresentamos sinopses, ou seja, um comentário em um texto crítico do filme Super 8, tá? Aí nós temos dois textos aqui na página 18, ó, dê uma olhada aí. Perdão. Ah, deixa eu falar uma coisa, eu esqueci, passei reto. Aqui, ó. Expressão para todos, né? Não sei se vocês notaram, mas o que nós temos na primeira página aí, na página de apresentação da nossa... da nossa apostila? O que nós temos aí? O que são? Como é que a gente chama isso aqui, ó? Emoldes. Emoldes. Então, os emojis, eles servem para quê? Isso daí pode ser usado para nos expressarmos? É, para nós nos expressarmos, tá? Então, nós vamos nos expressar por intermédio de quê? De emojis, né? É assim como na resenha, você vai se expressar de uma maneira um pouco mais informal, mais leve, né? Mas você vai informar algo para alguém, algo sobre alguém, para alguém, enfim. Então, o importante é se comunicar, o importante é se fazer entender, né? Eu acredito, assim, isso foi falado recentemente até em reuniões, em reuniões aí que eu andei participando, e aí o que foi falado, né? Que a linguagem do futuro é uma linguagem enxuta, né? Nós estamos vivendo um momento da informação, e a velocidade da informação é muito rápida, né? Hoje em dia, com a internet, com essas coisas todas, de tecnologia, que nem o WhatsApp, mídia social, nós temos uma velocidade muito grande na informação, a informação corre, né? De uma maneira que a gente às vezes nem percebe, que são até os virais, né? Às vezes alguém coloca alguma coisa na internet, pensa que não vai dar em nada, e de repente aquilo se transforma num viral. E o fato daquilo se transformar num viral demonstra o quanto a velocidade da informação é rápida, né? A informação, ela corre numa velocidade impressionante. Então a gente não consegue nem mesurar, a gente não consegue medir isso, né? Certo? O pessoal tem um vizinho pra falar com as pessoas. É, então, que nem você vai falar com alguém, né? Às vezes causa algum ruído, se a pessoa não tá na mesma... Como é que eu posso dizer? Eu não gosto muito de conversar pelo WhatsApp, né? Principalmente quando eu tô em DR, com a minha namorada, porque aí o que acontece? Olho no olho é sempre um olho no olho, né? Você falar com alguém, ouvir o tom de voz de alguém é diferente, porque você tem outros recursos linguísticos, você tem outros recursos comunicativos pra passar uma informação. Quando você tem um emoji, ela é muito enxuta, né? E aí o que acontece? Por exemplo, que nem o emoji do cocô, né? Que todo mundo acha que o emoji do cocô é o emoji que é fezes, que é... que a gente faz na privada e faz, né? A necessidade. Só que o que que acontece? O emoji do cocô significa sabe o quê? Você sabe o significado do emoji do cocô? Não é sobre cocô, não é sobre cocô que a gente faz na privada. O emoji do cocô, ele significa sorte. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Quando você tá numa peça teatral, quando você tá numa peça teatral, artística, né? Quando você... Alguém vai subir no palco, eu falo que eu já fiz teatro. Quando você vai subir no palco, alguém vai subir no palco, quando você quer desejar sorte, você fala merda pra pessoa. Entendeu? Merda pra você. De verdade. Verdade. É verdade. Pode olhar. Em algum dia, alguma coisa relacionada a texto artístico, vocês podem reparar. Eu faço teatro também. Você já viu isso em algum filme, Mel? Você viu aonde isso aí? Foi em filme que você viu? Então... Eu faço teatro. Ah, então. Não desejam merda pra gente quando você vai pro palco atual ou vai fazer alguma coisa? Não é isso? Então, o emoji do cocô, ele significa isso. Tá? Ele significa isso. Ele significa sorte. Tá? Então, o que acontece? Né? Por ser muito enxuto, né? Por ser muito enxuto, o emoji, às vezes, ele gera mais de uma... Como é que eu posso dizer? Mais de uma interpretação. Quando alguém te manda mensagem, você não quer responder por escrito. É, você não quer responder por escrito, mas quer responder pra não deixar a pessoa sem resposta. Então, você coloca lá. A única coisa que você tem que tomar cuidado é se a pessoa interpreta o seu emoji da mesma maneira que você... Com a mesma intenção que você transmitiu a mensagem, né? Que nem... Eu gosto muito de brincar com aquele emoji, sabe aquele com a mãozinha no queixo assim, ó, pensativo? Sabe? Então, eu gosto desse emoji porque eu acho ele bonitinho, mas, na realidade, é alguém pensativo meio que duvidando. Não sei se vocês notaram, ele tá com cara de bravo, né? Então, se ele tá com a mão no queixo pensando a respeito com cara de bravo, ele tá duvidando do que você tá falando. Então, às vezes, quando você manda isso pra alguém, você tem que tomar cuidado porque se a pessoa entendeu a piada, entendeu o que você tá falando. Ele tem que tomar... Tem que tomar muito cuidado, tá? Não sei se você assistiu o filme dos emojis. Você assistiu o filme dos emojis alguma vez? Já. O que que acontece com o filme do emoji? Qual é a história do filme do emoji? É um emoji deceituoso que é ser... E tinha uns robôs na frente dele que iam tirar ele... Do sistema. E entrar mais naquelas máquinas. Sim, sim. Fazer as caretas. Exatamente. Então, qual é a história desse emoji? Ele era emoji do que mesmo? De indiferença, não era um emoji de indiferença, não era um emoji de indiferença. E ele não conseguia ser um emoji de indiferença. Então, tem muito a ver com o que a gente tá falando, tá? Se você parar pra pensar, né? Às vezes, ele não conseguia ser um emoji de indiferença. Então, ele queria aparecer para os outros de uma maneira diferente do que ele era. E aí, causavam o quê? Uma confusão no sistema. Tanto que estavam querendo apagá-lo, né? Tirar ele do sistema no filme. Aí, a história é essa. Ele tá fugindo. Eu nunca assisti inteiro. Só assisti o começo com o meu filho, eu nunca assisti tudo. Mas é isso. Entendeu? Então, quando a gente tá se expressando com emojis, a gente tem que tomar cuidado e o que a gente tá colocando, de fato, o emoji é de conhecimento comum. Entende? Lembra do código comum na primeira aula de comunicação que eu fazei pra vocês no processo comunicativo? O emoji é um código, tá? Então, eu tenho que pensar se o código que eu tô querendo transmitir por intermédio daquele emoji é um código comum. aquela pessoa. Se a pessoa sabe que eu uso esse emoji pensando com cara de bravo como sério, como sério, como divertido ao invés de ser sério, beleza. Senão, eu tenho que tomar cuidado. Que nem uma coisa que eu detesto de emoji que o pessoal punha muito agora, parou, é aquele soco assim, sabe? Já viram esse emoji do soco? Já viram? Já viram? Vamos fazer tal coisa, tal horário assim, 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 beleza? Combinado? Aí a pessoa mandava esse soco assim. Eu achava mega ofensivo. Eu achava mega ofensivo. Eu não sei porquê. Eu não tenho mimimi com nada, mas eu não curtia quando alguém me respondia com o soco. Quer ver uma outra coisa que eu detesto? Eu tô falando alguma coisa com alguém e a pessoa pega e manda assim um joinha pra mim. Tipo, um joinha pra mim e parece deboche. Tipo, não é? Tipo, combinado? Combinado. Aí a pessoa manda um emoji tipo, combinado. Esse emoji quer dizer ok. Esse emoji quer dizer ok. Mas pra mim ele quer dizer um ok assim, ok. Tô tirando uma com a tua cara. Então, por exemplo, o soco, né? Esse ok com a mão assim. Quer ver? Eu ficar bravo com a minha namorada é falar alguma coisa pra ela e ela me mandar um joinha assim de volta. Eu acho que é muito que é muito grosseiro. É uma opinião minha. Entendeu? Com o código comum que eu tenho comigo mesmo. Com o código incomum que eu tenho. Certo? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Quais são as maneiras que nós temos de nos manifestar em relação à opinião? Sem seus emojis. Escrevendo. Escrevendo. Pintando. Pintando. Tá? Como é que a gente faz uma manifestação numa passeata, por exemplo? Como é que a gente faz? O que a gente pode fazer numa passeata? Agora que nós temos agora campanha política, o que nós vemos nas passeatas, assim, nas carreatas? Tem um monte de gente segurando bandeira. Um monte de gente segurando, tipo, placa. É placa não, a bandeira. Placa, bandeira. Exatamente, exatamente. Então tem outras maneiras, né? De a gente, em jogo de futebol, não sei se vocês já viram, eles usam aqueles, parece uma salsichona, assim, que bate uma nota, papapá, fazer barulho, né? Tem aquele que tem a mãozinha, já viu dessa mãozinha escrito hashtag número um, como se fosse campeão, primeiro, o pessoal põe na mão e fica assim na plateia. Isso tudo, né? É maneira de se manifestar, tá? E tem a parte escrita lá, hashtag número um, né? Ou tem aquele selinho de campeão, né? Vocês já viram isso? Já. Tá bom? A gente só tem que tomar cuidado com essas linguagens muito enxutas para não transmitir que nem uma coisa que eu pensei, muito interessante, que combina muito com essa situação. Eu estava no semáforo na Praça das Bandeiras, lá no Gonzaga, e está cheio de gente fazendo campanha política. E aí o que eu achei interessante, tinham duas pessoas com a bandeira do candidato, segurando, né? Aí o candidato muito provavelmente, eu não vou falar qual foi, mas porque é indiferente na situação, por uma questão talvez de economia, por uma questão de sei lá do quê, de produção mesmo, fez a bandeira com um lado impresso somente. Só um lado está impresso. Só um lado. O verso não está impresso. Então, o que aconteceu? É uma questão de comunicação. eu falo porque, está vendo como eu penso como comunicador o tempo todo? Então, aí o que acontece? As pessoas estavam, eu já ia pilhar, se eu fosse candidato, eu já ia, não brigar nem nada, eu já ia pensar, pô, não planejei direito a minha ação de marketing, não planejei direito a minha ação de comunicação. Então, o que acontece? Eles estavam no sentido praia, ponta da praia, eu estava vindo para a minha casa. Então, eu estava no Gonzaga vindo para a casa, para a ponta da praia, para o Canal 6. O cara estava com a bandeira, só que o vento estava batendo, olha que doideira, olha como eu fico prestando atenção nas coisas. A bandeira estava virada do avesso. Lembra que eu falei para vocês que não tinha os dois lados impressos? Só tinha um lado impresso? Então, eu que estava no semáforo, que era o sentido onde ele, na calçada que os ajudantes políticos lá estavam com a bandeira segurando, a bandeira estava do avesso. Entende o que eu quero dizer? Então, o número do candidato estava do avesso. Vocês entenderam o que eu quero dizer? A não ser que fosse o número 11, a não ser que fosse o número 11, qualquer número ia estar inverso. Então, por exemplo, se fosse 73, estaria 37. Entende o que eu quero dizer? Estava invertido. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, estava invertido. Por quê? Porque não estava impresso dos dois lados. O pai da Melanie ia entender o que eu estou falando. por uma questão de marketing, por uma questão de marketing, ele estava no sentido errado, de acordo com o vento. Então, com aquele vento que estava e a bandeira estava naquela posição, ele tinha que ter atravessado a rua e ficado do outro lado para a bandeira ficar do lado certo. Entendeu? Para a bandeira ficar com o lado visível para quem estava no trajeto. Entende o que eu quero dizer? Para ela aparecer do lado certo, não do lado do avesso. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente está comunicando alguma coisa com alguém, a gente tem que planejar. É que, infelizmente, você contrata uma pessoa como essa, paga um valor X lá. Estou falando até pelo próprio candidato que contratou a pessoa. E a pessoa está pouco se lixando com isso. A pessoa não está nem pensando nisso. Ela vai ficar com a bandeira segurando lá e a bandeira vai ficar lá com a flâmula lá, vai ficar balangando para o lado do que bem. Entendeu? Ele não vai prestar atenção nisso. Entendeu? Não vai prestar atenção nisso. Mas o que é importante para a comunicação é porque o número estava invertido. Entendeu? Eu sei qual era o candidato, apesar de não vou votar nesse candidato, eu sei qual é o candidato. Por quê? Porque eu conheço o número, eu sei qual é o número dos candidatos, de alguns candidatos, eu sei as cores dos candidatos. Então, tinham outros recursos que faziam me identificar qual era o candidato. Mas, assim, que cada candidato usa uma cor, né? Usa um jugo de cores. Alguns usam algumas cores semelhantes, mas eles tentam variar. Alguns que estão usando vermelho e agora estão usando branco ou verde. É, verde e azul, né? Azul, verde, né? Isso está evitando um pouco de usar algumas cores. Então, o que acontece? Isso tudo é comunicação. Isso tudo é comunicação. Então, você tem que pensar, tá? Tem várias maneiras de expressar comunicação, tá? Inclusive, uma bandeira do avesso no semáforo pode causar uma confusão na comunicação e ao invés de você votar, por exemplo, no 73, você vai votar no 37. Nem sei se existem esses números, tá? Só fiz um número de suposição, tá? Isso não aconteceu comigo porque eu conheço, mas aí tu já escolheu o candidato. A placa serve pra quê? Pra convencer a votar em alguém que você não vai votar, que você não conhece. né? Pô, eu não conheço esse candidato. A finalidade é essa. Por isso que o cara tá lá. Então, a bandeira estar do lado errado é muito prejudicial para a comunicação, tá? É muito prejudicial para a comunicação daquele candidato. É a minha opinião, né? Certo? Vamos lá. Resenha e opinião expressa para todos. Então, eu vou ler aqui duas sinopses a respeito do filme e um comentário a respeito do filme Super 8, tá? Super 8 é a trama que se passa no verão de 1979 quando um grupo de seis garotos em uma cidade industrial de Ohio testemunha uma catastrófica colisão noturna de uma caminhonete com um trem de carga. Eles registram tudo com uma câmera Super 8. Super 8 é uma espécie de câmera, tá? Filmadora. qual estavam tentando fazer um filme. Não tarda para que eles comecem a desconfiar de que tudo aquilo não foi um acidente. Isso começa, isso acontece, perdão, quando misteriosos desaparecimentos começam a acontecer e o exército tenta encobrir a verdade. Algo muito mais terrível do que eles poderiam imaginar. Então, isso é uma sinopse, tá? Comentário. Texto 2. Vamos lá. Eu entendo que esse filme foi criado como uma carta de amor aos clássicos da década de 1970 e 80. Só que isso não é o bastante. A fotografia do filme é linda, a ideia dele é boa, só que ele peca e peca demais nos personagens. Principalmente no personagem principal, tá até meio redundante. Que menino chato, mimizento, sonso, irritante. A gente, como telespectador, não consegue se conectar com a história dele, porque ele já, porque ele já tá totalmente, porque ele já tá totalmente saturada. Os personagens secundários são excelentes, principalmente o Charles, que realmente tomou o filme para si. Pra ter uma noção, a coisa que eu mais, que mais me deu emoção nesse filme foi a relação dele e a primeira sequência de ação, que foi quase impecável, não sendo pelo excesso de CGI, que é computação gráfica, tá? sobre o monstro. Nem vou começar a comentar. No entanto, os easter eggs em volta deles são interessantes. Easter eggs são coisas, são surpresas que tem no filme. Já ouviu falar? Você sabe o que é easter egg, né? É a mesma coisa que tem no jogo, tá? Enfim, podia ter sido o que Stranger Things foi. No entanto, não passou demais um gênero, tá? Stranger Things. Stranger Things, mas tudo bem. Não falaram tanto de Stranger Things também, mas eu não achei nada demais. No começo é legal, mas eu não... É muito legal. Eu assisti só a primeira temporada, mas aí eu achei meio clichê, aqueles monstrinhos, aquelas coisas, não sei. Achei meio Silent Hill, que é uma narrativa já saturada também. Que isso? É. Aquela narrativa de monstrinho numa segunda dimensão, no começo, né? Que é o... Ah, a primeira temporada é o início, você tem que ver a terceira. É, a terceira é boa? É, a primeira temporada é o início de casa. Eu vou ver. Eu preciso ver. É que eu não tenho muita paciência, eu não tenho muita paciência, eu tenho que me arrebatar. Como ficou famosinho, eu perdi o encanto. Olha lá. A primeira temporada, eu ainda. É. Easter eggs. Em português, a expressão significa ovo de Páscoa, a sua utilização na linguagem de cinema, remete a segredos ou pegadinhas escondidos em determinadas cenas. Em jogo também tem easter egg, tá? Videogame. Tá? Super 8, Paixão pelo Cinema. Aí tem esse outro texto aqui que já é outro texto, tá? Outro tipo de texto. É, deixa eu pedir aí, deixa eu ver quem vai ler. Pessoal, lê pra nós um pouquinho, cada um lê um pouco, acompanha aí que eu paro, aí vou pedir pra alguém continuar, tá? Você vai lendo, eu vou acompanhando. Tá bom. Tá bom? Já cadê o texto? Ah, já achei. Pode começar. Toda criança. Toda criança já ouviu a batida pergunta, a batida pergunta sobre o que vai ser quando crescer. A maioria responde desde profissões tradicionais, engenheiro, médico, etc. até outras da moda, até outras da moda, jogador de futebol, ator, bebê, bebê, e outros tantos. E se a resposta for cineasta? Essa é a situação dos garotos desse super oito, que estão longe de se interessar por carrinhos ou bonecas, a não ser que eles sirvam de objetos de cena. Brincadeira para eles é criar histórias próprias feitas na base do improviso. No melhor estilo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, vasculhar as referências presentes em livros e no próprio cinema para criar algo que beba de várias fontes e, ao mesmo tempo, seja autoral, permitir que a paixão aflore da maneira como a vida permite, até mesmo para amenizar os problemas do dia a dia. Pode continuar, Mel. É, em meio a esse sonho que vivem Joe, Charles, Alice, Carl e Martin, cada um com personalidade pelo nosso próprio, mas todos ficados pelos mosquitos do cinema. Acompanhar cada um deles e, em especial, quando estão todos reunidos é o que o filme oferece de melhor. Momentos de ingenuidade, companheirismo, euforia e medo típico até a adolescência. mesclados a uma época onde o mundo ainda vivia na Guerra Fria e não Walkman. Era novidade. Era novidade. Também. Como resultado, surgem momentos leves, seja situações ocorridas ou por leves falas que se tomam o pedido retratado. Cadê? Onde parou? Retratado onde? Acabou? Por outro lado, ela parou. Ah, tá. Pode continuar, pode continuar, Gi. Por outro lado, há como plano de fundo um grande mistério revelado. Apenas no quadro final do filme JJ, acho que assim, Arnons demonstra habilidade em conduzir um sem peraí, deram muitas pistas ao espectador. Apesar de por vez fazer com que a história pareça ao ritmo adequado. O desconhecido passa passageiro do passageiro do trem em que escarilha, sei lá, isso, na pequena cidade de Lyon, em casa, uma cena impactante que revela a quantidade de sonho, o fio. É o fio? É, o fio construtor de uma história que, na verdade, está mais interessado em falar dos personagens mirins. Protagonistas mirins. Talvez foi isso, haja tamanho desluxo na conclusão do Super 8, com o final pouco convincente e com Ecos de Ete e o Extraterrestres e Despeito Novo, sei lá, o que você fala. É, são nomes de filmes dos anos 80, que eram atores mirins. Muito sucesso. É o nome difícil, que isso? É, Ete ou Extraterrestres. Deve continuar, Nicole, tu tá aí? É, Super 8. Último parágrafo. Ah, Super 8. É um bom drama mesclado com mistério e conta com personagens carismáticos e bem interpretados. Da trupe que se sai melhor é Ellie Fennin, especialmente quando grava uma cena pela primeira vez. O impacto diante dos colegas e também do público que assiste. É evidente. Destaque para o filme dentro do filme exibido durante os créditos finais. Claramente inspirado em Jorge Romero e que abusa. Deliciosamente do espírito trash. Pena que a diversão por ele proporcionada não se repita no restante de Super 8, apesar de alguns momentos bem humorados. legal. Eu fiquei curioso de ver esse filme. Fiquei curioso. Eu não assisti esse filme. Segundo, então vamos entrar aqui na parte do gênero, não cabem não descendo, que vocês estavam lendo, eu estava acompanhando aqui no livro, eu estava acompanhando na tela. Então, o segundo e o terceiro texto apresentados, o segundo e o terceiro, apresentados nesse capítulo pertencem a um gênero resenha. Esse gênero tem como finalidade apresentar informações e opiniões a respeito de algum conteúdo cultural, filme, livro, videogame, etc. Pode ser escrito por algum especialista da área, bem como por algum espectador que queria opinar a respeito do que consumiu. Textos desse gênero são escritos com a finalidade de incentivar ou não o consumo de determinada obra. Por isso, seus autores se valem de argumentos baseados em informações sólidas para convencer os leitores. As resenhas costumam ser publicadas em jornais, revistas, portais, especializados e redes sociais. Sua estrutura é bastante variável, mas é fundamental que constem informações sobre o objeto resenhado e a opinião do resenhista. Então, a pessoa que está falando tem que ter uma base mínima de conhecimento de cinema para ele poder fazer o comentário como ele falou do extraterrestre, do filme Distrito 9. Quando ele fala de ecos desses filmes, é que traços da produção lembram essas produções antigas, entendeu? Que nem Stranger Things. Você percebe que ele passa nos anos 80, que a narrativa transcorre nos anos 80, por quê? Por causa dos elementos, os brinquedos, as casas, os carros, as roupas, os personagens, são todas características daquele período. Então, isso são ecos dos anos 80, entende o que quer dizer? Esse ecos que ele usou nessa palavra. Então, quando ele fala que tem ecos do filme ET extraterrestre, lembra por quê? São atores mirins vivendo uma situação real, uma circunstância diferenciada, entendeu? Em que estão envolvidos com adultos em uma questão divergente, tá? Então, é interessante contar disso. Mas, como foi dito aqui, a construção da narrativa em si foi construída de uma maneira que o personagem principal, que é o ator aí, o fulaninho, ele não deu conta do recado, né? Como protagonista. Então, a produção não ficou tão legal porque faltou um pouco de experiência dos atores, né? Isso tem muito a ver com a questão de eles darem sorte da escolha da... da escolha de quem vai fazer o papel, né? Quando você vai fazer uma produção em que você tem atores novatos, atores mirins, né? São atores... Nem sempre são novatos, mas são atores jovens, pouco experientes, né? Então, você tem que escolher muito bem, porque senão dá ruim. Dá ruim. Tanto que esses atores muitas vezes não se tornam depois atores profissionais de carreira, né? Alguns deles fazem o filme e nunca mais fazem nada. Ok? Tem atores, atrizes como a... Como é que é o nome dela? Não é Damien Moore. Como é que é o nome dela? É Drew Barrymore. A Drew Barrymore é a... Eu não sei se estou pronunciando certo, tá? Ela é a irmã mais nova do Elliot, que é o protagonista do filme E.T. Extraterrestre. Eu não consigo me lembrar do Elliot fazendo nenhum outro filme, mas a Drew Barrymore, ela é a atriz até hoje, que é a irmã mais nova. Ela nem era protagonista junto com o E.T. Ela é uma... da trama principal, mas ela não é a principal, tá? E ela é a atriz até hoje. E fez filmes, inclusive tem aquela a série dos zumbis lá, que ela é uma zumbi que come coisa lá. Tá no Netflix. Não consigo assistir porque eu não curto muito esse tipo de gênero, mas ela ainda faz coisas até hoje. Um good morning. Ah! Português de classe A aula de português acabou e estamos novembro 10th, 10 de dezembro 2020 de 2020. It's a Tuesday, terça-feira. We are on Tuesday. It's our third class of the day, terceira aula do dia, English class with me, Teacher Douglas. Terceira aula de inglês, Professor Douglas. We are studying, nós estamos estudando Simple Present. The last class, we learned about Simple Present. How to speak in present tense affirmative sentences, forma afirmativa do presente simples, né? Que é adicionar S, E, S, I, I, S no final dos verbos na afirmativa. Interrogativa e forma we need to use the auxiliar verb do and does, dependendo do personal pronoun, né? Então, dependendo do pronome pessoal, a gente usa do or does. Então, he, she, it, does, né? E o restante é do, I do, né? Do you, do I, do we, do they, or does she, does he, does it? Isso pra pergunta, pra negativa, doesn't for, então, he doesn't, she doesn't, it doesn't, e o restante é I don't, we don't, they don't, ok? Isso na negativa forma. Então, nós aprendemos essas três formas do presente, how to speak, how to write, how to make afirmative sentences, how to make a question, how to make a negative sentence. Pode falar, so. Quer falar alguma coisa? Não? Só se mexeu? Então, tá. We stopped on page 279, nós paramos a página 279, and we correct now the exercise for homework, que foi co-para-casa, tá? Choose one of the verbs in parentheses and make each sentence negativa. Então, transformar as sentenças para negativa. Nós temos três verbos aí no exercício quatro, vocês tinham que escolher de acordo com o contexto, né? Como é que é? O Google tradutor já tá bombando. I don't work? I don't work? Não. I don't work very fast? Eu não trabalho muito. Ó, nossa aula hoje vai ser assim, nós vamos terminar, vamos encerrar a postila. Primeiro, eu quero perguntar se alguém assistiu o filme da Romeu e Julieta esse final de semana. Eu vi, eu vi, que mal legal. Gostaram? Lindo, não é lindo? Eu falei porque eu não sabia quem era a Paris. Sim. Eu vi, eu vi, eu vi, o marido era o marido entre aspas da Julieta. Aham, eu também assisti, gente, eu não lembro mais. Pode falar. Primo da Julieta, eu esqueci o nome dele, mas eu sei que ele matou um da, um do, da equipe adversária que também não é meu nome. É um nome muito complicado. É Capuleto e, vamos ver, deixa eu ver se eu lembro aqui, também esqueci. Capuleto e, Montequio. Eu passei, eu disse que não entra na... É Montequio. Né? Capuleto e Montequio. Vai? Eu fiz um livro, que daí a gente não terminou ainda. Bom, vamos lá. Então, olha, que bom que vocês assistiram, que vocês gostaram, deu pra compreender a história, né? Esse filme que vocês assistiram, ele é novo, ele é recente. Tem um mais antigo, que é muito bonito também, mas é bem antigo, que é de 68. E é muito bonito. Se um dia vocês quiserem assistir, eu recomendo, tá? O meu Julieta, o meu Julieta, de 1968. É muito antigo, mas é muito bonito. Tem o do Leonardo DiCaprio, que é, que eu passei o trailer pra vocês, eu assisti uma vez também, mas eu não tenho muita vontade de ver de novo, né? Eu gosto mais desses. E esse que vocês assistiram é de 2013, né? Não é muito antigo. Perto dos outros, ele é um povo, né? Pode parecer antigo pra vocês, né? Mas não é tão antigo assim. E é bem bonito, né? Que bom que vocês gostaram. Então, olha, nós vamos, tem uma leitura aqui, que eu vou deixar essa leitura, nós vamos lá pra página, deixa eu ver aqui. É no livro novo? Não, ainda vamos terminar o Apostila 3, tá? É o finalzinho da Apostila 3, nós vamos lá na página 398, o novo vai ficar pra semana que vem, tá? Semana que vem a gente começa o novo. Então, vamos abrir na página 398, que tá aqui falando do teatro no renascimento, tá? Nós vamos ler aqui teatro no renascimento, teatro elisabethano, tá? E vamos encerrar a apostila hoje. Vocês estão lembrados de um filme que eu coloquei, um trailer pra vocês, que mostra um pedacinho do Rameu Julieta, daquele filme chamado... Eu vou pôr de novo, se der tempo. Shakespeare, apaixonado. Que mostra como era... Lembra, né, Mélon? Esse filme também é muito bonito, mostra bastante, assim, a vida das pessoas, como era naquela época, e mostra como era o teatro naquela época, né? Que é bem semelhante a essas imagens que vocês têm aqui na próxima página, tá? Então, eu vou ler aqui pra vocês, bem semelhante, né? A imagem tá na página 399, mas nós vamos começar na 398, tá? Pra encerrar a apostila. Então, tá falando do teatro no renascimento. Chamamos de renascimento o período que se encontra aproximadamente entre 1450 e 1600. Acho que eu já falei desse período com vocês, tá? Sendo uma época de grande popularidade do teatro. Esse período, ele não foi só importante no teatro, não, tá, gente? Ele foi importante na vida social das pessoas, a vida das pessoas mudou demais. Mas o período anterior era a Idade Média, em que a igreja dominava tudo. No renascimento, a igreja perdeu o poder e as pessoas passaram a ter mais poder e na vida delas, na vida social. E a arte, de modo geral, não só no teatro, nós estamos aqui falando do teatro, mas a arte, de um modo geral, se expandiu muito, tá? Então, vamos continuar. Então, aqui está falando que era uma época de grande popularidade no teatro, nas artes, e estou completando, que nas artes em geral, tá? Percebe-se, continuando a leitura, percebe-se no teatro renascentista uma forte tendência à imitação dos padrões greco-romanos, como em outras artes. Então, os padrões greco-romanos, que é a arte antiga, né? Lá da Grécia Antiga, chama Renascimento, porque é o renascimento daquela arte antiga, né? Eles que descobriram aquela arte antiga e trouxeram de volta para a vida deles. Então, é um renascimento da arte greco-romana. Greco-romana, eu acho que eu já comentei sobre isso, depois eu vou explicar melhor o greco-romana para vocês, eu acho que eu já expliquei, mas depois eu falo de novo disso. Como em outras artes. Durante o Renascimento, na Itália, foram feitas as primeiras experiências teatrais em língua nacional. Os primeiros teatros com a divisão palco-plateia, como conhecemos hoje. Muito parecido com o palco-plateia da Grécia Antiga, tá, gente? Da Roma Antiga, da Grécia Antiga, tá? A importância da cultura greco-romana no teatro dessa época fica evidente na construção do Teatro Olímpico em Vincença, na Itália, em 1584. Então, em 1584, foi construído um teatro olímpico, né? Esse foi o primeiro teatro romano. Em cada lugar da Europa, o teatro desenvolveu-se de uma maneira, mas, de modo geral, algumas das principais mudanças na linguagem teatral durante o Renascimento estão relacionadas ao uso da perspectiva na criação de cenários. A profissionalização do ator, ao rompimento da relação obrigatória entre os profissionais do teatro e a igreja e o Estado, e é o surgimento de duas grandes formas teatrais, o teatro elisabitano e a comédia del arte, que será estudada posteriormente. Então, o que aconteceu nesse período? O teatro perdeu aquele compromisso que ele tinha com a igreja, que no período da Idade Média, os teatros tinham que ser feitos através da igreja, não existia mais esse teatro popular, existia, mas era muito limitado, era tudo voltado para a igreja. E, no Renascimento, isso se expandiu, foram criando os teatros mais populares, e, então, foi criado nessa época duas grandes formas de teatro muito importantes, que é o elisabitano, que tem a ver com a Rainha Elizabeth, que nós vamos ver agora, e a comédia del arte, que também vamos ver já já aqui para frente. Na próxima página, então, vocês estão vendo aqui uma pintura da Rainha Elizabeth I, Rainha da Inglaterra. O teatro elisabitano corresponde a uma forma de encenação teatral criada na Inglaterra entre os séculos XV e XVII. No final da Idade Média, aquilo que eu comentei com vocês, comumente aconteciam apresentações teatrais públicas feitas por artistas profissionais, além de acontecerem representações também nos palácios, que eram as cortes, pelos próprios nobres. Então, só lá no final da Idade Média, que é um período muito longo da história da humanidade, a Idade Média é um período mais longo da história da humanidade, lá no final que começaram a ter apresentações mais populares. O palco no teatro elisabitano teve inovações marcantes, podendo ter até três níveis para que várias cenas pudessem ser representadas simultaneamente. e entendia-se até o meio da... Estendia-se, desculpa, e estendia-se até o meio da edificação, de modo que o público pudesse cercá-lo por três lados. Então, tem aqui um desenho desse teatro elisabitano, onde eles poderiam, se o público cercar os atores por três lados. O fundo do palco era coberto por uma cortina, e o público ficava distribuído na plateia de acordo com sua classe social. Obviamente, os ricos e nobres ficavam em galerias especiais com uma melhor visão do espetáculo. Esse teatro, gente, ele é muito semelhante ao Coliseu de Roma. Vocês já viram o Coliseu de Roma? O Coliseu Antigo? Que é um teatro? E o Coliseu também tem vários andares, tem três andares, e em cada andar ficava uma... ficava uma classe social, ele era dividido por classes sociais. A classe social mais importante ficava mais embaixo, tinha uma visão melhor dos espetáculos no Coliseu, e aí ia subindo e ia mudando as pessoas. E esse teatro aqui também, também as classes sociais eram divididas, quem podia pagar. Os nossos teatros não são muito diferentes, a gente tem grandes teatros, você pode comprar um ingresso mais popular em São Paulo, nos teatros de São Paulo, os grandes teatros, ou você pode pagar um pouquinho mais e ter um camarote, onde você tem uma visão melhor, as pessoas que podem comprar uma cadeira em uma posição melhor, ela compra. Então, o poder financeiro aí, nos dias de hoje, ainda faz diferença nos nossos teatros. teatros, né? Como o palco, aqui, obviamente, ricos e enormes ficavam em galerias especiais com uma visão melhor do espetáculo. Como o palco era descoberto e as galerias eram lotadas naquele período, as pessoas lotavam o teatro, o ator precisava ter uma voz potente, ele precisava ter voz boa, penetrante e expressiva, e esse era o ideal de todos os profissionais do teatro. Então, ele tinha que ter boa voz. Os atores vestiam figurinos coloridos e, muitas vezes, suntuosos. Suntuosos é, assim, chique, bonito, né? Utilizando também adereços, adereços, enfeites, né? E elementos de cena, que eram retirados do palco, incluídos conforme o momento da representação. Além de existirem também guindastes para levantar e soltar cenários. Shakespeare, não, dispensava seu uso, incluindo nas mudanças, sons de trovões para abafar o som da maquinaria e causar mais emoção na plateia. A trilha sonora ao vivo era usada em algumas peças. Então, em algumas peças, tinha músicos, né? Que faziam a música ali ao vivo. Por mais incrível que possa parecer atualmente, no teatro elizabetano, duas formas de encenação aconteciam mescladas e com grande eficiência, as simultâneas e as sucessivas. Nas simultâneas, vários cenários eram apresentados ao mesmo tempo no palco. e nas cenas sucessivas, cada cenário aparecia no momento em que estava sendo utilizado para o desenvolvimento da cena. O cenário é tudo aquilo que compõe o momento que está sendo vivido. Eu vou dar um exemplo bem simples. Então, se o cenário está acontecendo numa sala, então, o que tem ali, né? Os objetos cenográficos, cadeira, sofá, objetos de dentro de uma sala. Ou se está acontecendo num espaço fora de uma casa, os objetos cenográficos são objetos que seriam assim da rua, dando a impressão que a pessoa está na rua. Então, eles mudam o cenário, né? Ou uma cortina pintada, uma parede pintada, né? Para fazer de conta que há uma paisagem, né? Então, eles vão mudando isso daí. Então, nas cenas sucessivas, eles mudam o cenário de uma cena para outra. E nas cenas simultâneas, eles têm vários cenários ao mesmo tempo, tá? Durante esse período, todas as peças, antes de serem apresentadas, eram submetidas ao mestre de cerimônias ou a um órgão responsável por fiscalizar e censurar histórias que apresentassem críticas muito severas à nobreza e aos costumes da época. Então, para você apresentar um cenário, você tinha que ter uma autorização de uma fiscalização. existia uma fiscalização. Então, você não podia simplesmente marcar e ir lá e apresentar para o público. Tinha que passar por uma fiscalização, né? Por um órgão competente antes de apresentar a cena lá, a peça para o público. Se eles achassem que estava criticando muito a sociedade, eles cortavam. Se eles achavam que não era ideal, eles não deixavam apresentar. Os artistas censurados se apresentavam apenas em clubes, nos quais os poderes da coroa não interferiam. Então, se eles não podiam apresentar a cena no teatro, eles iam apresentar em clubes. Lá, ali, o órgão não podia interferir. Foi apenas em 1968 que a Rainha Elizabeth II aboliu a censura teatral no Reino Unido. Aqui, gente, está falando da Rainha Elizabeth II, que é a atual rainha da Inglaterra. Então, em 1968, essa rainha atual aboliu essa censura no teatro lá na Inglaterra. Essa censura veio, vocês verem, lá daquela época antiga do teatro elizabetano, da Elizabeth I. Então, é da época da Elizabeth I a Elizabeth II, que é a atual, ela cortou essa censura, deixou o teatro na Inglaterra livre. E um dos principais dramaturgos desse período é o William Shakespeare, que fez o nosso Romeo e Julieta. Tem muitos teatros bacanas, tem muitas peças bacanas do Shakespeare. Alguém assistiu aquela novela, O Cravo e a Rosa? Vocês já ouviram falar dessa novela, O Cravo e a Rosa? É uma novela... Ela fez muito sucesso. É. Deve ter no Google, deve ter aí... Na noite. Passava. Eu acho que tem reprise do Cravo e a Rosa. É uma novela brasileira da Globo Rei de Globo que fez muito sucesso. e ela é inspirada numa das peças do Shakespeare. Tá? Vou contar pra vocês. É uma novela muito gostosa de assistir. É muito bem feitinha, ela é divertida, a gente ri. E foi uma das melhores novelas. Eu assisti e foi uma das melhores novelas que eu assisti. Foi O Cravo e a Rosa da Globo. Eu não assisto mais novelas, gente. Pra mim, chega, né? É muito tempo que eu não assisto mais. Acho que foi uma das últimas novelas que eu assisti. E... E ela é inspirada numa história do Shakespeare. Tá? Bom... Eu vou continuar na página seguinte, na página 400. Tá falando um pouquinho do Shakespeare, tá? Shakespeare foi um famoso escritor, poeta e dramaturgo inglês do teatro elizabetano. Entre 1590 e 1594, escreveu sua primeira peça, A Comédia dos Erros. Nesses anos, ainda escreveu 154 sonetos. Em 1594, tornou-se membro de uma companhia teatral muito famosa na época. Todas as suas obras foram muito importantes para a história do teatro e da literatura. Suas tragédias, suas comédias e seus grandes históricos influenciaram toda a produção literária e teatral posterior a ele. Então, tudo o que ele escreveu influenciou todos os outros escritores, atores que vieram depois dele. Tá? Todo mundo que veio depois dele foi influenciado por ele. Todas as suas obras foram muito importantes. Ah, já li aqui. Suas obras mais conhecidas são Romeu e Julieta, Macbeth, Hamlet, O Rei Ler, O Telo, O Mercador de Veneza, A Megera Domada, A Megera Domada é O Cravo e a Rosa, tá? E Sonhos de uma Noite de Verão. Sonhos de uma Noite de Verão é muito bacana também, é bem gostoso de ler. Aproximadamente em 1610, voltou à cidade em que nasceu, onde escreveu sua última peça, A Tempestade, em 1613. Então, A Megera Domada é a peça dele que inspirou O Cravo e a Rosa. Bom, muitas histórias de amor, tá? Continuando aqui. Existem muitas histórias de amor no cinema, existem muitas histórias de amor no cinema, na televisão, no teatro, em músicas, como já vimos. A maioria delas foi criada por alguém que se utilizou da imaginação e as escreveu. Mas existem as histórias de amor que são baseadas em fatos reais. Então, nem tudo é imaginação, tá, gente? Algumas coisas são reais. Muitas vezes são tão especiais que se transformam em filmes, em músicas, em novelas, poesias, livros e teatro. Ou teatro. Você conhece alguma dessas histórias que atravessaram gerações e continuaram a ser utilizadas nesses meios culturais? Alguém conhece alguma história de amor que virou de verdade, alguma história real que virou filme, novela, alguma coisa assim? Vocês conhecem, gente? Estão lembrados de algum? Ninguém? Está todo mundo quietinho? Acho que ninguém, né? Rachico, tá? Rachico, um amor de cão. Esse vocês conhecem? Não? Eu vou ler, eu acho que talvez vocês conheçam, talvez vocês não tenham lembrado. Ó, um professor encontra Rachico, um cão abandonado e o acolhe. Os dois têm uma relação intensa de amizade fraterna e cuidado. O cão sempre acompanha e espera o seu dono na frente do metrô ou permanece nas redondezas, sempre aguardando o amigo humano chegar. Um dia, o professor morre, mas, apesar disso, Rachico permanece na frente da estação por nove anos, até morrer. Essa história tão conhecida que uma estátua do animal foi erguida na estação Shibuya em Tóquio. Vocês já ouviram falar dessa história? Ah, lembrou, né, Melanie? Lembrou. Nicole, Sofia, não? Gente, cadê a Sofia? Caiu? Gê, você lembra, Gê? Não? E você, Nicole? Pode, deixa eu falar. A história do cachorro que fica na estação esperando o dono por nove anos. Não, mãe. Ó, para ir além. Vou aqui na página do lado, quem sabe vocês lembram. Sempre ao seu lado, 2009, é um filme baseado na história de Hachico, na qual o ator americano Richard Gere interpreta um professor universitário que adota o pequeno cão. Hã? Qual o nome desse filme? O filme chama Sempre ao Seu Lado. Ah, já ouvi. Ah, com certeza, eu achei que sim. Vamos lá. Então, ele adota o pequeno cão da raça haquita, conhecida pela sua lealdade. O filme foi bem recebido pela crítica especializada e pelos admiradores da sétima arte. A comoção causada por um filme com animais baseados em fatos reais resgata-nos à humanidade. Então, esse filme, né, ele foi feito baseado nessa história. exatamente. Isso aí, Gê, sempre ao seu lado. O que é que você tem aí? É um livro ou é o filme? Não, eu acho que é... É no celular? Ah! A imagem é do livro. Acho que é do livro. Sim, sim. É isso aí. Vamos lá. O finalzinho aqui da Prociro, amor na terceira idade. Deixa eu ver. Vai dar tempo. O amor na terceira idade. As histórias de amor geralmente mostram jovens apaixonados. Mas o amor também existe para as pessoas mais velhas. Um exemplo disso é a história de Forrest Lonsway e Rose Puller descrita a seguir. Também descrita a seguir. Forrest Lonsway com 90 anos já tinha ficado viúva duas vezes e Rose Puller com 80 anos também havia perdido o marido. Os dois se encontraram em uma festa mantiveram um namoro de 10 anos. Ambos decidiram se mudar para uma mesma casa. Forrest já havia pedido muitas vezes já havia pedido muitas vezes para se casar com Rose. Mas pela idade dos dois ela sempre rejeitou. No entanto quando Forrest fez 100 anos Rose resolveu aceitar seu pedido. E o casamento aconteceu com a comemoração do aniversário centenário de Forrest. Então essa é uma história de um amor também nas pessoas mais velhas. Vocês conhecem alguma história parecida de alguém que ficou viúvo mais velhinho e encontrou um amor novo e casou de novo? Não? Não conhecem? Tá certo. Vamos preencher olha na página quatrocentos e dois Oi Zê? Na vida real não na vida real eu não tô lembrando agora eu tentei lembrar eu acho que eu conheci eu conheci uma pessoa mas assim não deu muito certo porque a família de um dos lados não aceitou o casamento e acabou separando esse casal sabe? E então não deu muito certo mas eu conheci sim mas não foi um final feliz né? E a família acabou separando o casal e acabou abandonando também essa pessoa da família deles acabou morrendo sozinha tadinha mas não é daqui também de Santos é do interior na verdade é de Minas esse casal tá? São mineiros moram numa cidade de Minas mas eles se encontraram depois de dois terem ficado viúvos né? Foram namorados na juventude mas não se casaram se casaram com pessoas diferentes e depois quando ficaram viúvos se reencontraram se casaram chegaram a se casar mas a família interferiu tanto os filhos um deles se interferiu tanto e acabou se agando com o casamento dos dois e eles ficaram sozinhos não encontraram mais ninguém não se separaram pela lei né? Um deles faleceu e um ainda tá vivo um deles ainda tá vivo mas não deu muito certo infelizmente bom na página 402 gente vamos preencher uma história muito conhecida relacionando conceitos tá? então o teatro se relaciona com tá? vamos pôr aqui na primeiro quadradinho em branco se relaciona com a leitura dramática tá? nós não fizemos a leitura dramática que não vai dar tempo mas ela se relaciona com a leitura dramática que é usada como técnica de estudo teatral é aprender a ler né? com emoção né? com ênfase nas palavras é a leitura dramática pra chamar a atenção das pessoas no teatro e depois se relaciona no outro quadradinho branco aqui se relaciona com o teatro renascentista tá? e do teatro renascentista já notaram? já? é tá ele se desenvolveu né? como teatro elisabetano e como comédia dela arte o teatro elisabetano teve como expoente quem? quem foi muito importante naquela época? qual escritor? quem arrisca? vocês viram o filme dele Shakespeare Shakespeare tá? então aqui nesse quadradinho o teatro se elisabetano teve como uma pessoa muito importante né? no expoente mas com alguém muito importante que foi Shakespeare tá bom? e aqui a gente tá onde você se perdeu? fala aí vamos nos encontrar o teatro se relaciona com aí do lado esquerdo usado como aqui ó leitura dramática né? o primeiro quadradinho né? do lado esquerdo se relaciona com leitura dramática deu certo? isso aí o de o último é Shakespeare o último é lá o último quadradinho teve como expoente Shakespeare escreve P-E-S-H-A-A-K-E-S-P-E-A-R-E. Certo? Ok. Então deu certo. Querem ver rapidinho aquele trailer do Shakespeare? Dá tempo, será? Deixa eu achar. Vamos ver aqui se dá pra ver rapidinho o Shakespeare. Antes da gente encerrar a aula, tá? Se eu não demorar, né? Ah, não. Eu vou mostrar o sempre ao seu lado pra vocês, tá? Eu não vou mostrar. Mostra o trailer. Já vi sim, mas tem muito tempo. Do cachorrinho, gente. Do cachorro. Eu só vejo aqui. Vamos ver se dá pra assistir o trailer do cachorro. Deixa eu olhar, gente. Deixa eu olhar. Vamos ver se vocês assistiram. O cachorro morre? Não assistiram? Não, mas eu não gosto, gente. Eu não gosto de quantificar os sons. Eu já assisto. Eu chorei muito. Deixa eu ver se o som tá pegando aqui. Meu, fica tranquila. É só tua ação. Não é de verdade. Ei, meu amigo. Você perdeu? Ai, meu Deus. Eu estou me contando aqui. Amanhã, eu vou encontrar o exatamente o jeito que eu vou falar. Eu amo ele. Vai. É. Olha só. viel por... Não, não, não. O interessante da história태, fica tipo... O que eu vou falar? Ben, agora, vai hoje agora. Agora eu vou falar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? Não é essa a atuação, é de verdade. O que é isso? Sempre ao seu lado, 25 de dezembro nos cinemas. E aí, gente? Vocês assistiram? Baseado em fatos reais. Baseado em fatos reais. Essa história realmente aconteceu. E tem uma estátua do cachorro hoje, de verdade, lá na estação. Na frente da estação, eles fizeram uma estátua e colocaram lá. Mas quem que assistiu? A Nela não assistiu? Gê, você assistiu? Não? E você, Nicole? Assistiu? A Giovana assistiu. Gente, eu chorei muito. Assista, é lindo, viu? Ó, tenho que ir lá pra outra aula. Tchau. Bom final de semana pra vocês. Não bom final de semana, não. Boa semana. Estamos começando só. Até quinta-feira. Não, hoje é. Né? Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.